Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este canal e a nossa música de hoje é Cheiro de Xampu de Christian e Ralph. Música docinho, sem pestana, tranquilo, só tocar e fazer sucesso total. Siga-me os bons! Pessoal, primeiramente eu vou passar os acordes, depois o ritmo e depois eu mostro como se articula canto, ritmo e acordes nessa música, ok? Primeiro acorde, acorde, Sol maior, G. Está bem aqui, G. Segundo acorde, Mi menor. É, M. Próximo acorde, Dó, C. Próximo acorde, Ré com sétima, D7. Próximo acorde, Si menor com sétima e quarta. Ok? Se houverem dúvidas, olha aqui, do ladinho. Então, esses são os acordes, fácil ou difícil? Tranquilo, né? Docinho, sem pestana, tudo de bom. Bom, agora vamos ao ritmo. Pessoal, docemente, o ritmo é isso aqui, ó. Ok? Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Baixo, baixo, cima, 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 baixo. Ok? Mais rapidamente um pouquinho. O resultado que a gente precisa é esse. Você me dá um beijo Me pede pra esperar Ok? Um detalhe, pessoal. Esse ritmo que eu passo, ele é sempre, ou quase sempre, bem quadradinho. Pra você poder fixar isso, firmar, ficar bom. Então, se você tiver habilidade com mão direita e conseguir tocar de forma diferente, pode fazer, tá? Contando que fique dentro do mesmo tempo e tal. Sei lá. Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vai se deitar Sacou? Então, sim. Fica a critério Seu. Por isso eu passo esse ritmo bem quadradinho pra você pegar Bem tranquilo, docinho, melzinho, nas pedras do neném. Pessoal, agora chegou um momento muito importante dessa aula. Esse momento é aquele que eu vou pedir pra você, encarecidamente. Por favorzinho, se inscreva no canal. Ative o sininho, ok? E deixe o seu like, é claro. Deixe o seu like. Mais uma coisa. Deixe um comentário embaixo se for dúvida, se é uma música que você queira aprender. Se é uma felicitação, se é uma dica. Enfim, por favor, deixe um comentário embaixo. Porque tudo isso vai ajudar o canal a crescer. E você tendo o canal maior um pouquinho, você também será beneficiado. Porque se você se inscreve, você não perde nenhum dos vídeos que nós postamos. Nós postamos dois, três vídeos por semana. Então você vai ser também beneficiado com isso, porque você vai tocar as músicas todas e vai dar tudo certo. Bom, agora eu vou tocar a música, bonitinho aqui, pra vocês verem como os aquáticos ficarão dispostos dentro dessa harmonia e melodia. Vamos lá. Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vai se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem nem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo te esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Pessoal, olha só Esses últimos quatro acordes O ritmo ficou dividido ao meio Ficando assim, ó Ou seja Baixo, baixo, cima, 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 baixo Baixo, baixo, cima, 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 baixo Agora eu vou cantar Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo te esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Ok? Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cobro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro Perceberam aí? Nós dois debaixo do chuveiro Baixo, baixo, cima, 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 baixo De shampoo Igual naquela parte lá de cima, né? Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Então, meus queridos Tranquilo, né? Só estudar e fazer sucesso Total Música bonita demais Bom Se houverem dúvidas Deixe aqui embaixo Ok? E muitíssimo obrigado por assistir E até a nossa próxima aula Valeu, brigadão Música 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 Legenda Adriana Zanotto